Hoje, resenha completinha do Latafa Azade, com comparação com o Sauvage Elixir, que é o perfume do qual esse cara aqui foi inspirado. Fica aqui comigo que já está começando. Se você quer saber tudo sobre contratipos, designers, perfumes nacionais, perfumes de nicho, você está no lugar certo. Se você já é perfumólatra, seja muito bem-vindo de volta. E se você ainda não é, não perca tempo. Se inscreva, seja mais um perfumólatra aqui no YouTube e também agora lá no Instagram. Então vamos lá, né? Resenha comparativa entre Azade e Sauvage Elixir. Cara, esses dois perfumes aqui ficaram muito bons, tá? Sauvage Elixir, vocês já devem conhecer, pelo menos pelo nome, quem ainda não sentiu. É o último flunker da linha Sauvage, que é uma versão mais amadeirada, mais especiada, mais noturna também, adocicado. Tem nota de canela. E esse aqui é um inspirado. É um inspirado fantástico, que ficou simplesmente perfeito. Vou falar para vocês um pouquinho das notas deles e vou começar com o Sauvage Elixir. Bom, nas notas de topo, nós temos canela, noz moscada, cardamomo e toranja. Nas notas de coração, nós temos lavanda. Nas notas de base, nós temos alcaçuz, sândalo, âmbar, patchouli e vetiver haitiano. E no outro lado, no Latafa Azade, nós temos notas especiadas, trevo, baunilha, âmbar e sândalo. Essas são as duas pirâmides olfativas. Você viu aqui que o perfume de Latafa, no Fragrantica, não está organizado por topo, nem por base. Só tem mesmo as notas dele. Pessoal, eu estou com eles dois borrifados aqui nos meus braços e eu já fiz esses testes na rua, já saí com eles. Eu posso dizer que o grau de similaridade é estarrecedor, tá? É difícil, é difícil descobrir qual é qual. Na saída, os dois perfumes são praticamente os mesmos. Isso é muito interessante porque, normalmente, um perfume contratipo costuma ter a saída um pouco diferente. E depois, quando ele vai secando, ele vai ficando cada vez mais parecido. Esse aqui já funciona um pouquinho diferente. A saída é praticamente igual. É praticamente impossível distinguir qual é qual. Aos poucos, quando ele vai secando, é que você começa a perceber algumas pequenas diferenças. Você viu que lá na pirâmide olfativa do Sauvage Enixir, não tem nota de baunilha. No Azade, tem. E é essa baunilha que faz a diferença aqui. Você consegue sentir o mesmo DNA do Sauvage Enixir, só que você também consegue sentir a baunilha. Que, inclusive, é levemente sintética. Tem um aspecto levemente sintético. E eu acho que é por isso que ela acaba sobressaindo aqui nesse perfume. Mas as notas especiadas são exatamente as mesmas, tá? A diferença é que aqui, no Azade, você consegue sentir também uma baunilha. E no Sauvage Enixir, as notas adocicadas, elas estão ali por conta do âmbar e também da canela. Aliás, pessoal, pelo que a gente vê, é basicamente essa a diferença, tá? O dulçor daqui desse perfume, você sente vindo do âmbar. E o dulçor desse perfume, você sente muito mais vindo da baunilha. Só, pessoal, que é o seguinte. Provavelmente você não é doido igual eu, né? Que fica cheirando cada braço aí. E muito menos as pessoas que você sai junto. Não tem como saber a diferença de qual é qual perfume com a projeção dele, né? Com aquilo que a gente sente no ar. Com o que as pessoas vão sentir quando elas se aproximarem de você. Isso não existe. Aqui, os dois perfumes são incrivelmente similares. E eu arrisco até a dizer o seguinte. Se você não é um colecionador, se você não é aquela pessoa que faz questão de ter o frasco original, então não existe nenhuma justificativa pra você comprar esse perfume e não comprar esse. Ok? Primeiro ponto. Esse perfume aqui, ele vai te custar aí, num importador, num grupo de Facebook, cerca de 600 reais. No site, ele passa de mil. Mas vamos pegar o preço justo dele, que é cerca de 600 reais. Esse perfume aqui, ele me custou menos de 350 reais. Só que tem um detalhe. Esse frasco aqui, ele é de 100 ml. Esse frasco aqui é de 60 ml. Já tá lançando aí uma versão de 100 ml desse perfume. Não queiram saber quanto que ele vai custar, né? Mas esse perfume já custa praticamente o dobro desse. E vem praticamente metade do volume desse. Então, é por isso que eu falo. Não tem justificativa, visto que são perfumes extremamente iguais. Eles são muito parecidos. raramente alguma pessoa, mesmo que seja muito entendido de perfume, vai sentir o cheiro, né? O seu cheiro e vai falar. Hum, você tá usando o Azad de Latafa, né? Eu duvido muito. Se a pessoa conhece o Salvage Elixir, ele já vai logo reconhecer o Salvage Elixir aqui em você. Tá? Essa é a impressão que eu tenho desse perfume. Ele é um clone praticamente perfeito. Bom, no nosso corpo aqui, na nossa pele, o que a gente sente na evolução do perfume é que aqui no Salvage Elixir, essas notas especiadas, que são a parte interessante da fragrância e ao mesmo tempo podem ser a parte mais assustadora da fragrância, se você não é muito acostumado com esse tipo de perfume, essas são as notas que ficam muito mais tempo. Aqui, não. Aqui, essas notas especiadas e amadeiradas, elas vão perdendo um pouco da intensidade e a impressão que a gente tem é que realmente a nota de base, a nota que segura o resto da pirâmide olfativa é a nota de baunilha. Então, essa é uma diferença que a gente consegue perceber quando a gente testa os dois lado a lado. Só assim pra saber. A gente vê que esse perfume, ele segura muito mais a parte especiada, interessante da fragrância do que o Latafa Azade. Falando um pouquinho da performance agora, com nenhum dos dois vocês vão ter problema de performance. Tanto um quanto o outro vão fixar por muito tempo e vão projetar muito bem. Inclusive, esse aqui, eu saí com ele esses dias aí à noite, eu sou um pouco exagerado, né, pra passar perfume. Esse aqui, eu me arrependi de ter dado muitas borrifadas, tá? Eu me arrependi mesmo porque eu senti que eu já tava incomodando as pessoas que estavam perto de mim. Porque o perfume chamou atenção, eu recebi elogios, mas eu, sabe quando você fica com aquele sentimento que você tá incomodando as pessoas? Foi eu com esse perfume aqui, mas porque eu borrifei muitas vezes na pele. Então, eu sugiro que vocês não façam isso e isso é um indicativo de que tem performance boa realmente. Você não precisa de muitas borrifadas pra chamar atenção e as pessoas notarem você. Inclusive, definitivamente, as pessoas vão notar você. Porque é um perfume diferente. Apesar de ser um flunker da linha Salvage, ele é um perfume diferenciado. Ele é muito amadeirado. Ele é muito amadeirado mesmo. E ele é bem especiado. E é levemente adocicado. É um perfume que chama a atenção de qualquer pessoa. Então, é isso, pessoal. Vocês sabem que eu sou meio chatinho nas resenhas. Quem já viu minhas resenhas comparativas aí, sabe que eu fico pegando detalhe a detalhe. Mas, nesses dois perfumes aqui, não teve muita coisa pra fazer, não. Os detalhes que eu dei aqui foram todos que eu consegui sentir. Os perfumes realmente são muito similares. E eu volto a falar com vocês. Eu sugiro até que vocês conheçam essa fragrância aqui, através de decante, de desapego, se tiver um preço muito bom. Mas, tendo o Latafa, existindo esse perfume aqui, se eu não fosse colecionador, eu não compraria esse perfume. Esse aqui tá muito caro pra um frasco pequeno. E esse aqui já tá num preço bem melhor. Preço até um pouco abaixo dos perfumes designers normais. E ainda vem 100ml. E esse perfume, se você dosar as borrifadas, você consegue usar pra encontros românticos. Você consegue facilmente usar ele numa balada também. Se você já borrifar um pouco mais na sua pele. Cara, ele é um perfume muito versátil pra climas noturnos e frios. Não vai usar isso aqui de manhã, durante o dia, que não vai funcionar, principalmente se tiver no calor, ok? É isso então, pessoal. Chegamos ao fim aqui de mais uma resenha comparativa. Espero que vocês tenham gostado. Ficaram curiosos aí com o Azade? Bota aí nos comentários. Já conhece essa fragrância? Já conhece o Sousvage Elixir? No mais, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. E até o nosso próximo vídeo.